O que vai começar? Oi? Tem a lapela? Tem ali? O que vai começar? Você! Bora! Então, povo apaixonado por carro, agora chegou a parte que a gente fica com um pouco de medo, que é o motor. Então, conversando aqui com os nossos produtores, conversando com o Xabudé, e pensando em não dar Xabud, porque nosso orçamento agora no começo do canal é um orçamento muito limitado, pensamos em usar a grande estratégia do nosso amigo lá da Veneto Studio. Como é que é o nome dele? Eu só põe depois na tela aí que eu esqueci o nome do rapaz, daqui a pouco eu lembro. A idade vai chegando e é assim mesmo. Então, nós vamos usar o que? O WD-40. Para tentar tirar essa camada de terra, o motor não está tão sujo assim. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Então, a gente vai fazer o esquema com o WD, só que vai ser um WDzinho, né? Aquele genérico, né? Porque o WD também já está num patamar que ainda não conseguimos chegar, mas se o WD, no futuro, quiser patrocinar nós... Ah, eu agradeço muito. Eu vou mostrar o procedimento aqui que aprendi com o meu amigo Tarcísio. Lembrei, Tarcísio Laguerre, Veneto Studio. Um abraço para você. E vamos ver se vai dar certo. Vamos agora na vida real. Então, vamos lá. Agora, vamos ao que a gente aprendeu e a gente vai tentar passar para quem ainda não sabe uma forma mais segura de se lavar o motor do carro, né? Dar um trato, deixar o bichão bonito. Com certeza. E nós vamos passar para vocês o seguinte, uma forma de você lavar o motor do seu carro, limpar o motor do seu carro, né? Sem precisar jogar água, até porque os motores eletrônicos, né? E aí, a gente é leigo, vai jogar água ali, vai dar problema num motor desse aí, a gente vai ter prejuízo ainda, certo? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, olha só. A primeira dica é a seguinte. É o WD40. Esse aqui, já deve ter passado da validade, que ele é um pouquinho antigo. Mas ele tem um restinho aqui no vidro, eu vou usar ele. E, para completar o serviço, vou usar um genéricozinho aqui, White Club. Se quiser patrocinar nós, estamos aí. Beleza? Então, vamos lá, seguindo o passo a passo. Primeiro passo, jogar o produto no motor e deixar agir um pouco. Vamos lá. E o WD, a gente pode jogar... WD? A gente pode jogar de qualquer jeito, entendeu? Assim, em qualquer parte do motor, ele não dá contato, enfim. Ele é completamente oposto da água. Então, você pode jogar sem medo, que não vai danificar em nada o seu motor, beleza? Então, vamos lá, em passo a passo, hein? Passo número 1. Chama no WD. Sem dó, galera. Pode jogar. Essas partes aqui, ele limpa bem. Ó. E é bom que ele protege também. Essas partes plásticas, ele não danifica. Então, assim, a gente vai... Aqui também você pode jogar, se você quiser. Aqui também. Esse aqui já está chegando no fim dele. A gente usa até o talo. Ai, que delícia! Vai, menino! Acabou. Agora... Vamos pro lube. Ó. Esse aqui está com pressão. Vamos na bateria aqui, dá um trapo nela. Fecha de fusível. Papi, pipi, popopó. Cheira uma delícia. Deixa ele ir, deixa ele ir mais. Deixa ele ir. Nossa senhora! Primeira! Acelera! Acelera muito! Então galera, o próximo passo agora é o pincelzinho. Que vai nos ajudar aqui a tirar naqueles lugarzinhos que a sujeira está mais agarrada. Então a gente vai esfegar o pincelzinho aqui só para soltar a sujeira. E depois a gente vai vir com um pano para dar aquele fino acabamento. A gente vai passando aqui. Ali por exemplo, tá? Um pouquinho mais de graxa aqui. A gente joga uma escadinha de WD ali. Entendeu? Vem aqui ó. Pega aqui. Patati, patatá. E é bom que ele não resseca o plástico. Ele dá até uma protegida. É um produto bacana. Vem aqui ó. Esfrega aqui. Esfrega aqui na manhã. Aqui ó. Tem um líquido de arrefecimento aqui. A gente dá um capricho. Aqui também. E aqui tá sujo. Aqui tá noises. Ó. Você vê que a gente já passa o pincelzinho. A sujeira já dá uma desgrudada boa aqui, né? Então a gente passa naquele capricho. Né? Aqui ó. O pincelzinho de combustível, se eu não me engano. Peraí. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Bateria. Um talentozinho. Nossa senhora. Primeira. Acelera. Acelera muito. Muito bom. Muito bem galera ligada aqui no povo apaixonado por carros. Então povo apaixonado por carros. Agora vamos pra outra etapa. Que é a etapa de você tirar ali então o excesso, né? Do DW4. É o quê? Uou! Pra que também não entre poeira. Com certeza vai entrar poeira ali. Vai agarrar no óleo. Mas a gente vai dobrar esse paninho aqui. E já tirar o excesso. Pra que não tenha esse problema de passar. Como aqui capivara? Esse problema de ter poeira no óleo. Né? Porque a partir do momento que você tira o excesso da poeira. Do óleo. A poeira não vai. Né? Agarrar no motor. E aí você faz o mesmo processo. Limpando tudo direitinho. Né? Pra poder tirar o excesso do óleo. Né? E aí. Essa ainda não é a última etapa. A última etapa vai ser quando a gente vai te fazer. A limpeza geral mesmo. Do motor. Entendeu? Aí você vai passando nos cantinhos. Ó. Essa parte aqui. Tá vendo? Você vai passando. Vai passando aqui. E vai ficando limpinho. E você vai tirando o excesso do óleo. E assim você vai fazendo. Durante todo o período que você vai for limpando aqui o carro. Aqui a gente já sujou essa parte limpando. Por isso que eu dobrei ele em quatro. O que que a gente faz? A gente pega a parte que ainda não está tão suja. Né? Dobra. Você vai ter uma parte mais limpa. É isso que você vai fazendo. Continua limpando. Aí você vai limpando cada pedacinho. Do motor do carro. Né? Até o carro ficar limpinho. E aí a gente vai passando o pano. Nas partes mais sujas. E o processo é esse. Fima aqui Capra. O processo é esse. Você vai encerrar a lavagem do seu motor. Beleza? E aí você vai ter um motor muito bem lavado. Como se tiver sido lavado num lava jato. Sem precisar água. Sem precisar usar jato d'água. E vai ficar um serviço muito bacana. Beleza? Bom galera. Agora. Chegando aqui. Finalizamos aqui. A Bivara vai trazer um vídeo. Dá uma olhada. Que era antes. Que era depois. Depois eu vou botar um antes e depois. Para vocês verem. Mas eu acho que ficou bem bacana o resultado. O motorzinho está show de bola. Zero bala. E mais uma dica aí do chá buscar para vocês aí. Valeu? Até os próximos passos. Tchau.